E aí, meu povo tranquilo? Estamos aqui em mais uma aula. Nesta aula, a gente vai falar sobre o sinal da função afim. Bem como, já que são assuntos correlacionados, eu vou trazer para vocês a inequação do primeiro grau. Vamos abordar a inequação produto, a inequação consciente e também, como eu já falei, o sinal. Vamos saber quando é que uma função é positiva, quando é que a parte dela é negativa. E isso tudo cai demais nos processos seletivos. Então, fica aí, pois é uma aula muito bacana. Tá bom, pessoal? E importante. Antes, um curto vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí com todos os seus amigos e amigas, vizinhos, cachorro, pedido, papagaio, para a gente dar continuidade nesse projeto. Tranquilo, combinado? Vem aqui comigo, pessoal. Bom, e como eu mostrei o que eu falei para vocês, eu primeiro gostaria muito, mas muito. Isso aqui é uma dúvida muito comum dos alunos, que é tentar resolver uma inequação como se fosse uma equação, mas não se ligando em um detalhe que é na multiplicação, e eu vou explicar para vocês o porquê, na multiplicação por um número negativo. Pessoal, olha só. Quando a gente resolve uma equação, aqui está um exemplo de uma equação, eu tenho um sinal de igualdade, e aqui eu tenho o exemplo de uma inequação, sinal de desigualdade. Eu não tenho uma coisa igual à outra, eu tenho uma coisa menor que outra, um valor maior que outro, maior ou igual, menor ou igual. Então, isso aqui é uma desigualdade. É muito interessante a gente saber essa diferença, tá? Quando eu resolvo uma equação, a gente acaba esquecendo, e quando eu estou resolvendo, a gente quer encontrar o valor de x. Então, o meu objetivo é sempre deixar algo com essa cara aqui, pessoal, x igual a alguma coisa, para eu saber o valor de x. Estou falando x, mas pode ser qualquer incógnita, né? x igual a alguma coisa, eu descubro o valor desconhecido. Então, o meu objetivo é deixar o x aqui, a incógnita, no primeiro membro, ou no segundo, tanto faz, mais ele de um lado e o número de outro, o resultado do outro, tá? Então, para isso, meu objetivo aqui é fazer o seguinte, eu vou tirar esse 3 aqui primeiro. Então, quando eu digo que uma coisa é igual à outra, e isso é muito importante a gente ver com números, eu digo que 5 é igual a 5, é isso? Eu não tenho incógnita aqui, mas vocês vão ver que a gente pode estender isso aqui, pessoal, para todos os números. Então, olha só que bacana. Se eu somo uma unidade aqui, mais um, e uma unidade aqui no segundo membro, observe que esse número continua igual a esse número, porque o que eu fiz aqui, eu fiz aqui. 5 mais 1 é 6, 5 mais 2 é 6, então, 6 continua sendo igual a 6. Se eu pegar esse número no primeiro membro e multiplicar por, sei lá, por 3, por 3, e multiplicar aqui também por 3, essa igualdade continua. 15 continua sendo igual a 15. Concordou comigo? Se eu pegar e multiplicar agora por menos 2, vou pegar esse número e multiplicar por menos 2 aqui, e multiplicar por menos 2 aqui. Então, observe que eu fiquei com menos 10, e aqui menos 10, e esse lado continua igual a esse lado. Então, observe que na igualdade, tudo que eu fizer no primeiro membro, independente do sinal, e no segundo membro, se eu fizer a mesma coisa no primeiro e no segundo, na operação, os resultados continuam iguais. Agora, observe na desigualdade. Para isso, eu vou começar com uma desigualdade. 5 é igual a 5, mas agora eu vou pegar uma desigualdade. Vou dizer que a gente sabe que 5 é menor que, sei lá, 7. Beleza. Peguei esse exemplo aqui. Pessoal, se liga só. Se eu somar uma unidade aqui, vocês devem concordar comigo que 6 continua menor que 7, ou melhor, que 8. 6 continua menor que 8. O que está no primeiro membro, continua menor daquele valor que está no segundo membro. Tranquilo? Isso porque eu adicionei uma unidade aqui, e uma unidade aqui. O que eu fiz aqui, eu tenho que fazer aqui, mas, dependendo da operação, essa desigualdade vai ter que mudar. Quer ver? Olha só que bacana. Eu vou multiplicar aqui agora por menos 1. Multiplicar por menos 1. Multiplicando o primeiro e o segundo membro. Observe que tudo que eu faço no primeiro, eu faço no segundo. Então, agora eu tenho aqui menos 5. Pessoal, pergunta que não quer calar. Menos 5 continua sendo menor que menos 7? Não. O menos 5 é maior que menos 7. Então, é por isso, toda vez que eu pego uma inequação e multiplico por menos 1, eu estou multiplicando tanto o primeiro membro quanto o segundo membro. Então, quando eu faço isso, a gente tem que inverter o sinal. Aquilo que é maior se torna menor. Então, observe, por exemplo, que o 6 é maior que 4. Se eu multiplicar o 6 por menos 2, vou pegar aqui e multiplicar por menos 2, vou multiplicar aqui também por menos 2. Observe que vai ficar aqui menos 12, e no segundo membro vai ficar menos 8. E aí, quem é maior? Observe que o menos 8 é maior que menos 12. Então, só pelo fato de eu multiplicar por menos 2, e isso também vale para divisão com número negativo, tanto a multiplicação como a divisão, a gente inverte esse sinal aí. Na adição e na subtração, a gente não precisa fazer nada, a desigualdade continua a mesma. Então, quando eu subtraio o número no primeiro membro e o mesmo número no segundo membro, a desigualdade continua na adição e na subtração. Isso aí só vale para a multiplicação e na divisão. Então, isso, pessoal, é muito importante a gente saber. Muita gente tem dúvida, e é por isso que eu fiz esse gancho aqui com a equação e a inequação no primeiro grau. Então, para resolver isso aqui, pessoal, o que a gente faz? É muito importante a gente saber disso primeiro. Eu vou subtrair esse primeiro membro aqui por 3, e vou subtrair o segundo membro por 3. A igualdade vai continuar. Eu já mostrei para vocês o porquê. Então, eu tenho aqui 3x, 3 menos 3 é zero. Esse era o meu objetivo, tirar esse 3 daqui. 6 menos 3 é igual a 3. Outro detalhe. Eu estou multiplicando aqui? Estou. Se eu, para eu deixar o x aqui sozinho, o que é que eu faço? Eu posso dividir toda a expressão, o primeiro membro e o segundo membro, pelo mesmo número. Então, observe que para a igualdade permanecer, eu tenho que dividir pelo mesmo número. 3x dividido por 3 é igual a x, era o meu objetivo, lembra? 3.000 por 3 é igual a 1. Então, quando eu resolvo uma equação, eu tenho que fazer isso aqui. Eu tenho que entender que eu estou fazendo isso, esse passo a passo que eu mostrei aqui para vocês. Quando eu estou resolvendo uma inequação, é a mesma coisa. Só se ligar naquele detalhe. Se eu multiplico ou se eu divido por um número negativo, eu tenho que inverter a minha desigualdade. Eu já expliquei o porquê. Então, olha só. Eu quero eliminar esse 3 daqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou subtrair o primeiro membro por 3, mas para a desigualdade, para não mudar nada, eu tenho que, essa desigualdade continuar, eu tenho que subtrair 3 unidades também no segundo membro. Tudo que eu faço no primeiro, eu faço no segundo. Pessoal, deixa eu não lembrar, não esquecer disso, melhor dizendo. 3x mais 3 menos 3 dá quanto? 3x, olha. E isso continua sendo menor que 6 menos 3. Por que continua sendo menor? Porque eu tenho aqui, pessoal, apenas uma subtração. Eu não tenho multiplicação, nenhuma divisão, né? Então, eu não vou inverter o sinal. Agora, olha só. Eu quero apenas o x aqui. Eu vou dividir os dois lados por 3. Eu estou dividindo os dois lados por 3. Veja que eu estou dividindo por um número que é positivo. Como eles dois são positivos, eu não inverto a minha desigualdade. Vai ficar 3x dividido por 3 é igual a x. E isso continua menor que 1, tá? 3 por 3 é igual a 1. Então, esse número vai continuar sendo menor que 1. Ou seja, eu descobri quem são os valores de x, tá? E, olha só, também a interpretação dessa solução. Ele está querendo saber, quando a gente lê aqui, ó. Se eu jogar só isso aqui para você em uma prova, isso aqui já é uma pergunta. Ele está perguntando para você, ó, quem são os valores de x que, quando eu jogar nessa primeira expressão aqui, ó, nesse primeiro membro, vai dar um número menor que 6. Isso é uma equação. Ele está dizendo, o resultado está dizendo aqui, que são todos valores menores que 1. Então, se você colocar aqui o 0, por exemplo, 3 vezes 0 é 0. 0 mais 3 é 3. Observe que 3 é menor que 6. Agora, vamos surtar aqui. Eu vou pegar, não. Quero pegar um número maior que 1. Eu vou pegar aqui o 2, por exemplo. 3 vezes 2 é 6. 6 mais 3 vai ser 9. E 9 não é menor que 6, pessoal. Entenderam? Então, a solução aqui me diz o que o problema está pedindo para você. Me dê os valores de x que, quando eu jogar no primeiro membro ali, no 3x mais 3, vai me dar valores menores que 6. Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui foi a primeira parte do nosso vídeo. Eu achei muito bacana, tá? Para a gente não se estender tanto. Eu achei muito bacana trazer para vocês aqui para a gente entender bem o significado de uma inequação. Então, esse vídeo, tá? Essa aqui é a primeira parte. A segunda parte, a gente vai entrar na inequação produto, inequação consciente. E também vamos falar do sinal da função afim. Fica aí, que a gente vai iniciar mais uma olhinha já já. Valeu, pessoal! E aí, pessoal! Obrigado.